Sejam todos bem-vindos a Portimos Mecânica Automotiva. Meu nome é Alex Moreno e essa semana nós vamos falar sobre a caixa de transferência do 4x4 da linha Porsche Cayenne e Touareg. Fica ligado nesse vídeo. Bom, o que está acontecendo com essa caixa de transferência? É o famoso transfer case. Caixa de transferência recebe a energia do câmbio, transfere essa energia para a roda dianteira e traseira. Assim o 4x4 funciona graças a essa caixa. Antigamente a gente tinha aquelas alavancas de 4x4 normal ou reduzido. Hoje nós temos essa caixa do transfer case que ela continua sendo mecânica. Introduziram alguns discos lá dentro para que possa ser feita essa transferência mesmo com o carro em movimento. Isso foi uma grande mudança. Você não precisa mais parar o carro completamente para fazer a mudança. E você tem botões eletrônicos que fazem essa mudança no momento que você quiser. E no caso desse nosso cliente em especial, o que aconteceu? Quando ele fazia a mudança, as luzes internas começavam a piscar nesses botões. É um botãozinho redondinho. Nós vamos colocar a foto para vocês verem. E além disso, o carro ficava dando solavancos quando estava no 4x4. Você acelerava e ele ficava dando trancos. Nós abrimos a caixa de transferência e encontramos alguns problemas. O cliente não autorizou o serviço. Mas no final a gente vai passar um orçamento que foi passado a ele. Tanto por peças novas quanto usadas. Fica ligado até o final do vídeo que vocês vão ver os valores, se são astronômicos ou não. Fica ligado. Essa aqui é a caixa. Nós tiramos a caixa fora. É a caixa de transferência. E ela tem aqui... Cadê a rua? Vira mais aí para a gente pegar o motor. Aí. Bem aqui vai um motor. E esse motor elétrico que parece muito com um limpador de para-brisa. O Juan foi lá buscar o motor. Ele faz o que? Ele seleciona. Você vira o botão e ele vira. Aqui ele faz a seleção de qual é a posição que você colocou. Se você quer reduzida, ela vai virar para uma reduzida. E esse cara aqui é o responsável por isso. Como é que funciona? Ela tem a saída do câmbio. O câmbio vai sair. O motor ligado aqui e o câmbio. O câmbio vai colocar toda a força nesse eixo aqui que eu estou girando. Certo? E aqui a gente tem a saída do cardã dianteiro e cardã traseiro. No caso aqui, você vê que está virando os dois. O problema é que está travado na reduzida nesse caso aqui. Tá bom? Então nós vamos desmontar. Esse aqui é o motor. Está vendo? Muito semelhante a um motor de limpador de para-brisa. Aqui dentro ele tem um potenciômetro. Esse potenciômetro é que vai indicar qual é a posição que está. Ele é o responsável por mandar a informação para o computador. Para abrir a caixa de transferência, o que é necessário? Tirar essas porcas. Você tirou uma já? Essa porca aqui, apesar de ser uma Touareg, que vai ser a mesma da Cayenne, a chave que usa é uma 36, mas essa 36 é a mesma chave que usa nas almoçinéticas linha Fiat. Certo? Agora ele vai desmontar e vai tirar todos os parafusos daqui em volta e vamos ver como que está esse sistema de encaixe. Talvez tenha alguma bucha ruim, talvez tenha alguma coisa que não esteja legal. A gente vai desmontar e já já nós temos uma posição. Certo, Bruno? Bom, tudo desmontado, os discos estão bem comprometidos, a corrente está com uma folga enorme. Esta correntinha aqui. Além disso, o que nós achamos? Essa é a bomba do óleo. Aqui dá para ver bem claramente aonde comeu. A bomba está trabalhando torta. Lá na caixa, aonde vai encaixada. O certo é ela ser assim, quadrado. Olha aqui como ela comprometeu muito. Dá para ver bem o dente que formou. Esta bomba está trabalhando bem torta. Outra coisa que nós vimos também é o oringue aqui na bomba de lubrificação. Cadê o tubinho? Aqui vai um oringue. E este oringuezinho estava completamente duro. Então, boa parte da lubrificação também estava vazando e não estava conseguindo fazer a lubrificação completa da caixa. A gente vai ver o que dá para baixar de peça aqui, se vai conseguir salvar ou não. Os discos estão muito marcados. Não sei se dá para ver bem. Já estão bem gastos. Bem, bem, bem marcados. Mas está bom. Vamos ver o que a gente salva. A recomendação para o cliente, então, foi trocar a caixa de transferência completa. Este sempre é o melhor a fazer. Trocar o conjunto todo. Mas existe também a possibilidade de trocar o kit de reparo. É que no Brasil não existe isso para vender. Nós ligamos para a concessionária. Tanto Porsche, quanto a concessionária Volkswagen. Apesar de serem dois carros diferentes. Porsche, Cayenne e Touareg. A plataforma é a mesma. Eles compartilham o mesmo motor, a mesma transmissão, a mesma caixa do 4x4, o mesmo diferencial, módulos de injeção. Algumas coisas não são compartilhadas, porque em alguns modelos tem, em outros não. Nós ligamos por, durante dois dias. Eu tenho que apresentar um orçamento, eu não posso ficar esperando uma boa vontade do vendedor. Então, a gente dá alternativas ao cliente. Porsche. Estamos super ocupados, agora não podemos, porque eles dão preferência aos carros que estão lá. A Volkswagen está procurando no sistema até hoje. Dois dias depois, ela ainda está procurando no sistema. Duas Volkswagens nós ligamos. Uma aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde estamos. E ligamos em São Paulo. Que deveria ter um retorno errado, mas não teve. Apresentar, então, algumas opções para o cliente. Uma, colocar uma caixa de transferência usada, sabendo dos riscos que se tem. A outra, trocando o kit. No caso desse, tem que importar esse kit de reparo. E, além disso, colocar o motor. No caso, se for comprar o kit de reparo, comprar em separado o motor seletor do 4x4. Valores. Uma caixa usada aqui no Brasil, se entra no mercado livre, até por 4 mil nós achamos. Mas o cara não quer dar nota fiscal. Então, aí vai dar consciência de cada um de comprar alguma coisa que seja suspeita. Não é? Para uma companhia que tem um desmanche e não quer fornecer uma nota fiscal. Algo errado tem. Então, eu procuro ver aquilo que me dá nota fiscal, garantia, tudo direitinho. Então, nós achamos um desmanche no sul, que temos muitos contatos lá. E eles têm um no valor de 7 mil reais. Uma caixa de transferência completa, com garantia de 3 meses. Já vem com motor seletor e tudo mais. A outra opção é um kit, eu vou colocar as fotos, de reparo da caixa de transferência. Que vem corrente, todos os retentores, os discos internos. Durante, vocês viram que durante o nosso diagnóstico eu mostrei quais são aqueles discos semelhantes a discos de moto. Então, vem esse conjunto todo. Não vem o óleo. Esse kit de reparo da caixa de transferência sai, isso lá nos Estados Unidos, 725 dólares. Vou fazer uma conta rápida. Ao dólar de hoje, 5.39 vezes 5.39, só na transferência pura você já está falando em 3.900 reais. Você tem que aplicar 6.8%, eu acho que é de IOF, 4.173. 60% do imposto de importação. Então, iria para 6.777, mais o frete. O frete de um kit desse daí é pelo menos uns 150 dólares, eu vou colocar. Então, você está falando em mais 750 reais aí. Vamos pôr mais uns 700 reais. 7.400 reais para trazer um kit sem o motor. O motor, acha ele novo também, a 385 dólares. Se vir via DHL ou FedEx, ainda tem mais 18% de ICMS. Correio não tem. Se você importar via DHL, FedEx ou qualquer outra dessas correias grandes, eles vão te cobrar 18% e eles não. Quem vai cobrar é o governo brasileiro. 18% de ICMS. O correio não cobra. É assim que ficou. O cliente não aprovou, não é sempre que é aprovado, mas levou um laudo técnico, explicando em detalhes, conforme vocês viram nas fotos, o que está acontecendo. A situação lá dentro estava bem precária. O muito comum de acontecer nessas caixas é não ser trocado o óleo no tempo determinado. Ou, muitas vezes, também ser colocado o óleo errado dentro da caixa de transferência. Ou você levanta as informações e tem a certeza do óleo que você vai usar. Não só na parte de câmbio, motor, caixa de transferência. Levanta as informações da internet. Hoje estão cheias. Se você não encontrar em português, encontra em inglês. Vai no Google Tradutor, coloca lá o que você quer, traduz, põe na internet e você vai achar informações. Então, se você quer lá saber o óleo da caixa de transferência, coloca. Transfer Case Oil Specs. De especificações. E aí, vai aparecer um bom americano, um bom inglês, um bom europeu, que vai te passar essa informação. Se você for na concessionária, a concessionária vai te dar o original. Mas se você não for e quer comprar no mercado paralelo de uma boa marca, faça isso. Levanta as informações da internet e fala, olha, meu mecânico, eu quero o óleo, é esse aqui, o filtro é esse daqui, eu quero que troque em tanto tempo. Você é o dono do carro, o maior interessado em tudo sair direitinho, é você. Então, ter esse bate-papo com o mecânico é muito bom. Enfim, se gostaram do vídeo, deixa o seu like. Se tiverem dúvidas, pode deixar. Eu demoro um pouquinho para responder, porque são muitas perguntas. E eu respondo duas, às vezes três, às vezes por semana. Mas eu respondo, se tiver um pouquinho mais depressa de uma coisa urgente, pode me procurar aqui na Portimus, 12-3308-4050. O que eu puder ajudar e passar de informações para vocês que estão longe de mim aqui e não têm condições de trazer o carro por causa da distância, estamos aqui de portas abertas para ajudá-lo. Portimus Mecânica Automotiva, para você. Portimus Mecânica Automotiva, para você.